Olá, Ana Cata, quero convidar você para ouvir juntamente comigo uma canção, uma canção especial. Uma canção cujos corruptos tremem na base. Ouça. Nós somos da pátria, guarda-fieis soldados, por ela amados. Nas cores de nossa fardal, rebrilha a glória, puja a vitória. Em nosso valor se encerra toda a esperança que um povo alcança. Quando o antigo for a terra, rebrilha a glória, puja a vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia outrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Como é sublime saber, oh mãe, com a alma adorar. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Até onde se nasce, amor fervor. Pelo Brasil, no coração nosso que passe. E quando a nação querida, frente ao inimigo correr perigo. Se dermos por ela a vida, rebrilha a glória, puja a vitória. A paz queremos com fervor, a paz queremos com fervor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia outrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia outrajada, lutaremos com fervor. Eu não acredito que o exército brasileiro vai deixar o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, sangrar e não vão fazer nada. Não vai fazer nada, exército? Por que que não coloca o povo na rua? Por que que não coloca o exército na rua? Por que que não tira o STF? Por que que não dá um basta no que tem acontecido no Brasil? Não se esqueça, não se esqueça que o seu povo, nosso povo está sofrendo. Sofrendo por causa de uma classe corrupta que há no Brasil. Por causa dos políticos corruptos. Davi Alcolumbre confessou que tudo isso tem acontecido e não tem deixado o Bolsonaro trabalhar. Porque o Bolsonaro não deu cargo para os políticos. Até quando? Até quando nós iremos suportar esperar sentado? Tchau.